Ora vou hoje, estive ontem a dobrar o paracaídas de reserva, primeira vez que tentei a dobragem, aparentemente ficou, pelo menos por fora, não está com mau aspecto, se bem que isto é o que menos interesse, e agora vou fazer o teste, vou ver se isto realmente funciona ou não. E agora vou fazer o teste. E agora vou fazer o teste. Não pareceu muito mal.